Márcio Fernandes confirma Fernando Gabriel fora da estreia do Paysandu na Copa Verde. Técnico comenta sobre maratona de jogos que o papão terá pela frente, começando com o duelo contra o Real Arequemes. Sempre encaramos o próximo jogo como o mais importante. O técnico Márcio Fernandes terá que administrar bem o elenco do Paysandu nas próximas semanas. A equipe bicolor terá, inicialmente, uma maratona de quatro jogos em 11 dias. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira, dia 22, contra o Real Arequemes. Para o duelo das oitavas de final da Copa Verde, o meia Fernando Gabriel, com virose, não estará disponível e é o primeiro desfalque confirmado. O treinador, inclusive, admitiu que terá dificuldades no time por causa da sequência da partidas. O Fernando Gabriel já está fora desse jogo. Ele teve um problema durante a semana. Já vamos ter que mudar uma posição. Durante essa maratona, devemos ponderar em algumas posições, pois o desgaste será grande. São jogos um em cima do outro, então temos que pensar. Claro, se tivermos todos à disposição, não iremos mexer. Apesar de reconhecer que pode ter problemas em ter todo o elenco à disposição, Márcio Fernandes garante que vai usar a melhor equipe possível nos jogos, com foco sempre para a partida em que estão. Sempre encaramos o próximo jogo como o mais importante. Esse jogo contra o Real Arequemes é o mais importante para nós, não temos outro, é esse que decide. Vamos procurar colocar a melhor equipe em campo para conseguir a vitória. Ficamos um tempinho sem jogos e agora teremos um atrás do outro. Isso dificulta um pouco. Há um desgaste, mas os jogadores estão preparados para isso e esperamos fazer o melhor em prol do Paysandu, conclui Márcio Fernandes. A partida entre Paysandu e Real Arequemes será nesta quarta-feira, dia 22, às 20h, no estádio da Curuzu. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da fala de Márcio Fernandes. Márcio Fernandes